Agora, Skaf, sobre essa convenção do PT, o grande destaque foi uma ausência, né? Foi a convenção sem a presença do candidato, algo que não é comum, né? Geralmente, eventos como esse acabam servindo para marcar o lançamento da candidatura, apresentação das principais ideias do programa de governo, mas no caso do PT, a justificativa foi que seria mais vantajosa a agenda de pré-campanha, seria melhor continuar com os eventos dos quais Lula tem participado lá no Nordeste nos últimos dias. O que você achou dessa ausência do ex-presidente na convenção de hoje, Skaf? Boa noite, Brown. Eu achei uma justificativa injustificável. Não existe uma convenção partidária não ter a presença do candidato a presidente e o candidato a vice-presidente. Na verdade, isso é um desdém, na verdade, isso pode ser um desespero, ou, eventualmente, o que mais se demonstra, né? Uma ausência total de missão, de propósito, de propostas para o país. Porque é na convenção que se diz o que vai ser feito, né? Que se diz que você é o melhor, que se diz o que está sendo feito de errado e eu vou fazer melhor. É isso que um candidato tem que propor e tem que mostrar exatamente para os seus partidários, para o seu partido, para os seus filiados, aquilo que ele pensa. Bem, como não tem esse pensamento e não tem sido demonstrado essa missão e esse propósito, então fica, na verdade, o injustificável, justificado pela ausência do candidato Lula. Daúde, além da ausência de Lula e Alckmin, eu também queria abordar com você uma das falas da Gleisi, que ela repercutiu a fala do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores e disse acreditar que essas eleições serão as mais duras para a democracia brasileira. O que você acha? Não vejo porquê, não. São dois candidatos que vão concorrer com voto popular, quem vencer, venceu. Olha, eu ouvindo a Gleisi falar o que o Skaff colocou, o PT não é nem nada sem Lula. Não adianta. Quer dizer, eles estão se valendo hoje da posição do Lula, que é uma pessoa super conhecida, disputou várias eleições, tem um recall muito grande. A Gleisi vem agora querendo impor, já chega aqui em São Paulo, que tiraram o Márcio França, que era muito competitivo para manter o Haddad, agora vão para o Rio, não querem cumprir o acordo. Então, o PT precisa entender que ele precisa maneirar muito nessa situação. Eu não vejo, Kalina, que é uma eleição antidemocrática. Jamais seria. Na eleição, não tenho dúvida. Nós estamos discutindo. Todos discutem quem vai ser o candidato, quem vai ser o presidente, que chance tem, porque o fulano disse isso, o outro disse aquilo. Não tem nada a ver. Quer dizer, ela está provocando uma situação, uma vez que ela não teria nenhuma condição de afirmar o que ela está afirmando. Vai ser uma eleição difícil, mas não antidemocrática.